Interforça, unidos pela nação azul, jogadores vamos morar porque seu Interclube de Angola Anda um a brincar né gente Minha banda agora é que, sua banda agora é que, Interclube Desde o desporto eu sou no Interclube, oferecemos qualidade em tudo No futebol estamos lá, no handball estamos lá, no basketball estamos lá, e no boxe estamos lá No tiro ao strato estamos lá, e no judo estamos lá, e no atletismo também Minha banda agora é que, sua banda agora é que, Interclube Olha o Inter já venceu, olha o Inter já venceu, Inter Azulinho, 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 azulinho Tá marcando bom jeito Tá marcando bom jeito Eita Tá passando bom jeito Eita Tensias dá com jeito Eita Tá lindo, tá conjeito Eita Tá correndo com jeito Eita Eita Olhe a pausa do puto Olhe o sinto em prota Azulinho meu coração É tudo em meu coração cheio Isso é faculubi, nação azul Intercube cheio Minha banda agora é que? Só banda agora é que? Intercube Minha banda agora é que? Só banda agora é que? Intercube Minha banda agora é que? Só banda agora é que? Intercube Minha banda agora é que? Só banda agora é que? Intercube Minha banda agora é que? Só banda agora é que? Intercube Minha banda agora é que? Essa é a era, deu um novo campeão, unidos por um sonho azul Pensaram que acabou, não é? Está apenas a começar E o Raul são produções, a minha escolha, porque nós temos no virado Interforça, unidos pela nação azul Jogadores, vamos embora, porque seu Interclube é bola Anda um a brincar, né? Toma! Minha banda agora é que, sua banda agora é que, Interclube Minha banda agora é que, sua banda agora é que, Interclube Minha banda agora é que, sua banda agora é que, Interclube Meio del dedo, de exportação no Interclube Oferecemos qualidade em tudo No futebol estamos lá, no antigo estamos lá, no basquete estamos lá